O que era para ser uma diversão, terminou de forma trágica. Renato de Andrade Mangualdi, de 38 anos, morreu na manhã deste domingo, quando caiu com um paraglider na Serra da Moeda, em Brumadinho, que fica aqui na região metropolitana da capital. Testemunhos contaram que logo após a decolagem, ele teria perdido o controle do voo e caído. A reportagem é da Fernanda Pena. O acidente foi a poucos metros da rampa, que fica no alto da Serra da Moeda, local conhecido como Topo do Mundo. O piloto caiu em uma área de difícil acesso na encosta da montanha. Renato de Andrade Mangualdi, filho de 38 anos, era experiente e habilitado pela Confederação Brasileira de Voo Livre desde 2009. Ainda segundo o presidente do clube de voo livre, o empresário caiu quando treinava uma manobra chamada wing-over, como a que aparece neste vídeo. Descemos ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU, do Esporte Avançado. Já havia no local uma enfermeira que estava com as manobras de reanimação cardíaca de pulmonar. A equipe do SAMU chegou ao local e infelizmente já constatou o óbito. Hércules afirma ainda que Renato estava a uma altura de aproximadamente 20 metros, considerada baixa para a realização das acrobacias. Uma manobra que parece que ela é inofensiva, mas você tem que ter mais experiência para fazer, tem que fazer com mais altura, não tem que arriscar tanto, igual foi o caso. O que nos cabe é apresentar os nossos sentimentos à família do rapaz.